Oi! Nesse vídeo, vamos praticar e explorar nosso lado lúdico. Vamos criar uma linda ilustração cheia de riqueza nos detalhes. Eu sou Kantz Gagliarini, artista e designer de estampas, e estou aqui para lhe mostrar os caminhos da arte e os segredos da estamparia, para você criar sem medo, com segurança de processos, e se divertir muito fazendo o que ama. E se esse papo te interessa, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque a gente tem muita coisa para conversar. Nesse vídeo, vamos explorar nosso lado lúdico. E eu escolhi vários elementos que mexem com a nossa imaginação. Pelo menos, mexem bastante com a minha. Eu gosto bastante de explorar elementos meigos, mas com um toque um pouquinho estranho neles. Assim, quando a gente olha, não sabemos se achamos fofo ou esquisito. O elemento principal dessa ilustração é o felino fantástico Ashita. Foi a partir dessa imagem que eu comecei a visualizar todo o resto. Para que essa imagem tenha um ar de história, eu vou trazer mais um personagem, uma garotinha bem fofinha, que será a sua melhor amiga. E o restante será totalmente livre e vou deixar a minha imaginação voar. Para pintar, estou me programando para trabalhar com a aquarela. Mas se no processo eu sentir a necessidade de incluir mais materiais e criar aquela misturinha boa, também vai rolar. Então, bora se divertir? Então vamos lá, vamos desenhar a nossa ilustração. Já tenho aqui minhas referências, peguei umas imagens muito fofas. Enfim, artistas incríveis aqui de referência. A Ashita é o que eu pretendo que seja o personagem principal. E aí, o grande segredo aqui vai ser eu achar a posição correta para que fique bonita, né? Para que fique bonita essa composição. Porque o que eu gostaria? Eu gostaria que o segundo personagem, que é a garotinha, estivesse em cima dela, né? Cavalgando nela, dormindo nela. Essa referência que eu tenho aqui da menininha dormindo em cima do cavalo é muito fofa, uma referência muito legal. era uma ideia gostosa, que dá vontade de abraçar. Mas aí o segredo é, né? A posição. Qual posição vai ser a ideal? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Para realmente ver se eu vou fazer ela em cima. De repente, eu posso fazer ela do ladinho, sentadinha, né? Isso aí. Não vou fazer ela em cima, vou fazer ela do ladinho, aconchegada assim. Vou aqui mais ou menos achar o meio do meu papel. Desculpa, fico tossindo, é porque vira o tempo, a sinusite me pega. E aí, é essa chatice. O que tava super quente, agora virou o tempo, tá frio. Então, vamos lá. Vou achar aqui o meio. Pra eu tentar centralizar o melhor possível. E no meio. Vou fazer apenas uma uma forma aqui de fundo. Né? Vou pôr os personagens na frente de um de um fundo geométrico. não vai ser um círculo, né? 100% mas vai ser algo mais oval. Deixa eu só marcar aqui os espaços. Só pra eu fazer, né? Depois no fundo uma uma paisagem aqui enfim, alguma coisa. Comecei a traçar não falei do meu papel. Tô com papel 100% algodão, tá? 300 gramas pra aquarela. Só que esse papel eu tenho uns pedaços guardados no saquinho. Conforme vai sobrando eu vou colocando lá e eu não anotei a marca, né? Qual que é. Eu não sei. Não sei qual que é. Mas eu sempre sento algodão 300 gramas, né? E eu gostaria que a minha chita ocupasse essa área aqui, sabe? Ó esse espaço aqui. mais ou menos esse espaço, sabe? Que ela fizesse essa curvatura aqui de movimento com esse ponto aqui sendo a cabecinha né? Mais ou menos e aqui enfim vindo o corpo aqui seria mais ou menos a proporção aqui, ó do tórax e aqui nessa região o quadrilzão dela, ó a perna as pernas da frente parando um pouco mais aqui e ela se encontraria mais ou menos aqui nessa nessa proporção né? Aqui, ó ela tem uma cinturinha, né? aqui ia ficar o pescoço dela posso subir até mais aqui a proporção altura da cabeça tirar esse primeiro esboço daqui deixa eu pensar aqui uma forma geométrica né? primeiro ela tem um oval aqui na cabeça mas não é de todo oval, né? ela tem um quadradinho vai vir um degrau ela vai ter um quadrado aqui na na cabeça que aí desce e vem pro focinho que vai finalizar aqui mais retinho uma cabeça pequena curtinha né? essa aqui que eu tô me inspirando tá com as orelhinhas viradinhas pra trás que eu tô Música Ela tem um desenho aqui no rosto maravilhoso, né? Uma mancha muito linda. Tô aqui no desafio, né? Ela tava ficando um pouco com cara de cachorro. Ai, ai. Mas enfim, aos pouquinhos a gente vai encontrando o traço, né? Música 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 Agora vamos encaixar, né? Nossa menininha aqui aconchegada. Música Música Meio que deitadinha. Música 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 Só deixar mesmo o trabalho mais limpo pra eu dar sequência aqui, né? Se inscreva no canal. O que eu tô achando, né? Que a cabeça da... Tô achando a cabeça da minha chita um pouquinho grande. Deixa eu diminuir algumas coisinhas aqui. Diminuir aqui um pouquinho o focinho. Que eu acho que pode ser um pouquinho mais curto. Essa é a desvantagem de desenhar direto, sabe? Mas eu sou muito cabeça dura. Eu vou me corrigir. Eu vou parar de esboçar no papel final e vou começar a esboçar antes e passar pra mesa de luz. O que que acontece, né? Esse apaga, apaga, apaga aí, apaga. Vai atrapalhando um pouquinho, né? Vai marcando um pouquinho o papel. Tudo bem que tá bem fraquinho aqui. Mas eu tenho que me corrigir, né? Porque é pura preguiça de armar o circo todo, põe mesa de luz. É porque quando, né? Faz o processo de gravação, eu já tenho que armar muita coisa. Aí eu penso, ai, vou armar a mesa de luz. Cinco minutos pra depois. Porque depois, essa é a parte complicada, né? Depois que a gente esboça, aí só vai. Mas, eu vou me emendar. Parar de ser preguiçosa, fazer o negócio certo. É, porque aí eu risco à vontade. Num sulfite comum, faço esse meu esboço, esse meu trabalho. Dá até mais trabalho fazer o esboço nesse papel que sempre tem uma textura. E o lápis vai enroscando, é até melhor no sulfite, sabe? Enfim, vou me corrigir. Pro próximo vídeo, eu já vou fazer a coisa certa. O processo como tem que ser. Parar de ser preguiçosa. É que, como ela tá, né? Num ângulo de frente, não dá pra ver tanto o corpão que ela tem, né? Porque quando ela tá de frente, até que parece proporcional as medidas, né? Um pouquinho de lá. Tipo, digo de frente o tronco, o corpo. Mas, quando ela fica de lado, é que a gente vê a proporção, né? O tanto de... O tamanho do corpo pra cabeça, né? É só perna mesmo. É uma estrutura maravilhosa. Então, aqui, né? Ela ainda parece que não é tão pequena a cabeça, né? Porque ela fica com uma proporção maior. Mas, quando ela tá de lado, é que a gente vê. E outra coisa que ela tem gigante, maravilhosa, é a cauda. Uma cauda muito londa, linda, grossa. E eu vou, então, fazer um carinho aqui. Minha vontade era de trazer essa cauda... Aqui, né? Abraçando. Mas, não seria um movimento tão natural, né? Deixa eu ver. Não vai ficar tão bonito. Vou jogar a cauda aqui pra cima mesmo. Só mesmo por charme. Porque a imagem, né? Que eu tô aqui olhando. Nessa posição nem aparece a cauda. A cauda tá... Deve tá deitada, né? Atrás dela. Mas, é que eu penso... É tão bonita a cauda dela. As listras que tem. Que é até uma ajudação deixar... Escondida, meu Deus do céu. E aí, ela tem... Vem com as manchas e quando chega aqui na ponta, ela faz umas listras. Né? E o resto é mancha, que a mancha eu vou fazer direto na aquarela. Não vou fazer aqui, né? E aí... Né? Aqui tá ok. Então, eu já desenhei, né? O meu esboço da menininha e dela. Mas, eu vou fazer esse fundo. Vou colocar umas flores e folhas. Vou fazer um fundo pra eu não ter apenas as personagens. E assim, meu trabalho, né? Vai ficar mais rico também. Vou tirar aqui os excessos do grafite. Separei nas minhas referências até uns moranguinhos também. Vamos ver se vai caber, né? Então... Vou começar aqui... Com as flores. Uma bolinha, que é o miolo. Vou delimitar aqui, ó, o espacinho. Ó. Sempre forma geométrica primeiro, tá? Pra você trabalhar depois dentro desse espaço. E aí... Vou marcar aqui as pétalas. E aí E aí E aí E aí E aí E agora, né? Agora sim, temos um esboço aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou começar, decidir que eu vou fazer contorno em nanquim, né? Como tem os detalhezinhos muito pequenininhos, boquinha, olho. Eu não vou, né? Fazer na aquarela, vou fazer no nanquim. Tem que ir com calma, porque tem textura esse papel e eu me enrosco toda. Vai enroscando a pontinha. Eu tenho o jogo completo das recarregáveis da Copic, né? Eu sempre mostro o que eu tenho. E com essas aqui que eu vou trabalhar, vou escolher uma ponta bem pequenininha. Vou pegar essa aqui, ó, 0.2 e vou começar a traçar. Mas eu não vou traçar tudo com essa aqui, não. Essa aqui eu vou traçar... O rostinho... Da menina e o rostinho da... Da chita. E vou depois com a... Com a... 0.5. Então, vamos lá. Depois que eu traçar com o nanquim, eu vou passar mais limpa-tipo pra tirar mais sujeira. O que é legal você observar? Se a sua... Se a caneta nanquim que você for comprar, se ela tá escrita aqui, ó, água. Porque essas aqui que vem escrito água, elas são a prova d'água. Simples assim, né? Enfim, então, se a sua não tá escrita, caso você tenha outra marca, aí vale você aquarelar e vir com o nanquim depois, a hora que secar, tá bom? Quando você vai aquarelar, você pode também pegar uma... Uma... Um PDF... Um PDF, olha que louco... Um MDF... Fininho e pregar ali nessa tábua, tá? E aí você consegue ir girando o seu desenho pra ficar mais confortável pra você desenhar, né? Aqui no caso eu tô nessa posição por causa da gravação. Então, tem coisas que... É bem desconfortável. Algumas posições, né? Outra coisa que eu faço bastante... Fazia, né? Não quando eu tô gravando, aí não dá. Eu pego o fundo dos meus papéis, né? Que geralmente vem um papelão assim bem grosso, uma contracapa bem grossa pra proteger o papel. E você pode usar esse, né? Essa contracapa fixar a sua arte nele e trabalhar tranquila, tá? Quando eu preciso fazer grandes volumes de arte e preciso esperar secar ou qualquer coisa do tipo, eu já trabalhei com vários ao mesmo tempo. Aí eu fixo vários desenhos, né? E vou fazendo as artes de uma tacada só. Mas, claro, aí tudo depende do foco, né? Isso é quando eu preciso de altos volumes. Mas aqui, pra mim, eu tô aqui, né? Fixo aqui na minha mesa. E aí, tem alguns traços que é desconfortável. E aí, tem alguns traços que eu faço aqui. E aí, tem alguns traços que eu faço aqui. E aí, tem alguns traços que eu faço aqui. E aí, tem alguns traços que eu faço aqui. Pra essas partes das pintas que eu tenho que preencher de preto, eu vou pegar uma ponta ainda maior. Essa aqui é a vantagem de você ter várias pontas, né? Assim, você consegue trabalhar com mais velocidade, né? Isso aqui é 0,7. A outra que eu tava era 0,5. E aí, tem alguns traços que eu faço aqui. E aí, tem alguns traços que eu tô aqui. Agora, já tá o traço pronto, né? O legal de você traçar é que depois, na hora de você colorir, fica mais fácil, né? Porque já tem bastante detalhe. Então, a pintura vai ter mais velocidade, né? Do que se eu não tivesse nada e tivesse que vir traçando. Agora, eu vou preparar o espaço aqui pra fazer a aquarela, né? Acho que eu tinha me programado pra fazer a aquarela, não lembro. Vou fazer a aquarela. E aí, enfim, é isso. Só vou trazer meus copinhos aqui com água e bora colorir. Então, vamos lá. Agora, vamos à parte da pintura. Dois copinhos com água. Um pra tirar o excesso, né? Limpar a carga de tinta. E o outro vai ser pra quando eu precisar pegar água limpa. Agora, vamos começar... Agora, vamos começar a pintar. Eu vou começar pelo fundo. Eu quero um fundo escuro. Mas eu vou misturar com um pouquinho de... E misturando com um pouco de azul. Pra ver se eu crio umas manchas. Mas vamos ver se vai dar certo. Ou se só vai ficar praticamente preto mesmo. Eu trabalho com a minha aquarela sempre um pouco mais controlada, né? Então, eu molho a carga no pincel. A água, né? Encho o pincel. E depois eu venho na pastilha aqui da aquarela. Eu trabalho com pastilhas, né? Depois eu venho pegando o pigmento. Isso faz com que eu tenha maior controle na hora de trabalhar, né? Porque se você... Não existe um certo ou um errado. É o efeito que você quer dar. Quando eu quero que a minha mancha, né? Se espalhe pelo papel. Aí, primeiro eu molho o papel. Né? Me enchar com o meu papel. E depois eu venho trazendo o pigmento em cima do papel. E depois eu venho trazendo o pigmento em cima do papel. E agora eu vou pintar as primeiras camadas, né? De cada elemento. Vou começar pelo floral. Depois eu venho para as folhas, para a frutinha. Né? Vou começar por fora. Para depois vir para os elementos principais. Com aquarela não tem força, né? Para tipo, ah, se eu vou ir cobrindo cores mais escuras, caso eu precise. Eu vou começar... Vou começar pela mais clara, né? Vou começar pela mais clara. Tchau, tchau. 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 Então, eu vou fazer mais, um pouquinho mais de detalhes, né, de luz, enfim, vamos ver o que que vai dar. Tá bem molhado, então tá manchando demais e não é o que eu quero. Então, bora pros principais. Tchau. 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 mais vivo, né, mas e agora eu tô pensando, né, enquanto dá uma secadinha aqui nos personagens pra eu fazer um pouquinho mais de detalhes e ver um pouquinho com um pouquinho de colinha azul também em alguns pontos, azul claro é espero não estragar tudo, né, espero que dê certo bastante cuidado sempre, né, quando você for trabalhar com aquarela líquida rende muito é fácil virar o potinho e né, sujar tudo ao redor quando você for colocar o pincel, né, ela vai testando com bastante cautela também, porque é... apesar dela ser bem translúcida, né, bem bem clara, ela é forte então vale você ir testando apesar dela ser líquida eu também diluo um pouquinho vou pegando o pincel já molhado e vou trabalhando com calma realmente pra eu não estragar pegar um os pincéis aqui um pouco mais um pouco mais fininho eu adquiri esses pincéis chegou, né, recentemente mas faz tempo que que eu comprei demorou pra caramba pra chegar pedi da China é... vou pôr a marca pra você no vídeo tô gostando bastante é um jogo com 12 pincéis eu queria pincéis com a... com a cerda bem fininha mesmo bem delicado e... até agora tô gostando bastante também gostei bastante desse cabo né, ó é um cabo diferente é bem... é pensado pra gente segurar, ó encaixa, meu perfeitamente achei muito legal é... foi um chute no escuro, né só olhando o mesmo comentário da galera que já tinha adquirido se tinha curtido ou não testei e até agora tô gostando é sintético começar aqui nos elementos de trás que eu falei, né é forte vou ter que ir diluindo bem porque esse azul tá bem forte só que eu acho que é o mais claro que eu tenho então os outros são ainda mais escuros então vou ter que ir com carinho com ele com ele Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou utilizar ela aqui, ó, com o pincelzinho, pra trazer alguns pontinhos de luz. Podia fazer com tinta acrílica também. E tá pronto. Espero que você tenha gostado do exercício. Viajado também. Esse é o tipo de arte que a gente se perde no tempo também, né? Porque você vai entrando no clima, pelo menos funciona assim pra mim. Eu vou sentindo as sensações que eu tô querendo passar. E, enfim, realmente é um verdadeiro mergulho pra longe, pra um lugar especial, pra um lugar único. Que só você mesmo que tá nesse momento de criação consegue entender. Eu também consigo fazer essa viagem ao olhar uma arte, né? Que me passa um sentimento de outra pessoa e ficar ali tentando entender, né? O que que aquela imagem tá querendo passar. Espero que eu tenha conseguido também passar pra você. Bons sentimentos pra mim foram. Tá? E é isso. O negócio é praticar. Agora, curte esse vídeo pra eu saber que você gostou. E aí eu crio mais vídeos assim. Comenta, me fala se foi divertido, se foi útil, se você gostou do exercício. Compartilha com alguém que você sabe que vai gostar. E não deixa de se inscrever no canal. Assim você me ajuda a continuar compartilhando conhecimentos do mundo das artes e da estamparia. E ativa o sininho das notificações, pra você sempre ser avisado das novidades que rolarem por aqui. E me segue no Instagram, arroba Cante-se Galharine. Lá eu compartilho muito mais dicas, meus desenhos, compartilho meu dia a dia também. E você pode me enviar suas práticas ou insights que está tendo com esse conteúdo aqui. Vai lá, arroba Cante-se Galharine. Eu vou adorar compartilhar a sua arte. Até a próxima e boa prática!